Pessoal, eu estou hoje numa fazenda linda que se chama Fazenda Jucutuquara. Uma fazenda, gente, que é ali do século XVIII, finalzinho do século XVIII, e tem muita coisa legal para vocês curtirem aqui. Por exemplo, não tem a ver diretamente com a fazenda, mas nós estamos numa cidade que é uma cidade litorânea. Então, eles acharam aqui nas proximidades da fazenda alguns canhões históricos de época que foram utilizados aqui em tempos passados e foram trazidos aqui para esse museu. Hoje, a Fazenda Jucutuquara é o Museu Solar Monjardim. E por que Monjardim? Porque o proprietário aqui na época, o fundador da fazenda, ele se chamava, o sobrenome dele era Monjardim, era o Capitão Morro, Monjardim. Inclusive, ele é trisavô da Maísa Monjardim, uma famosa cantora. Talvez os mais novos não conheçam, mas se você quiser conhecer, vai no Spotify que você vai conhecer. Ela foi muito famosa, essa cantora Maísa Monjardim. E aí tem muita gente que fala, poxa, mas essa fazenda é linda e ainda por cima dos descendentes da Maísa Monjardim. Então, tem muita coisa bacana aqui. Por exemplo, o casarão tem imobília de época. Vocês vão poder ver a cama original da família Monjardim. Inclusive, uma cama linda. Vale a pena, né, de ressaltar isso. Vocês vão ver esses canhões. Vocês vão ver aqui também, na parte externa, ainda tem um teatro que eles colocaram aqui. Justamente por ser um museu, hoje tem algumas atividades aí para o público. Então, tem esse espaço aí de teatro também. Eles vão reabrir aqui a visitação do espaço, que ficou fechado por muito tempo. Eles vão reabrir aqui dentro de alguns dias, dia 15 de setembro. Então, eu não sei o dia que você está assistindo esse vídeo, mas no dia 15 de setembro já vai estar reaberto aí esse museu. Bacana de você visitar, prestigiar. Entrada gratuita. Eles estão aí com os protocolos aí, né, para você visitar. Mas a entrada é franca. Você vai poder visitar o espaço, conhecer o casarão. Muito bacana, porque você está vendo um casarão que iniciou as suas construções no século XVIII. Finalzinho ali, 1780, 1790. E ele finalizou as suas construções já no século XIX, no início do século XIX. Então, vai ser muita coisa legal que você vai ver. Você vai ver aqui alguns itens, louças, itens de detalhe, como uma cuspideira, que eu, vira e mexe, eu mostro aqui para vocês. Alguns quartos, principalmente nesse casarão aqui, de fora a fora dele, na parte de cima, ele tem uma varanda. De fora a fora em cima, mais de 30 metros de varanda, sabe? É um espetáculo de você ver, muito bacana. E tem essas sacadinhas aí, ó, que deixam o espaço também bem charmoso, né? Aquilo ali é um varandão. E no final, finaliza com uma capela. Muito bacana, né? A capela, inclusive, teve uma celebridade por aqui. Uma celebridade que foi muito próxima ao imperador Dom Pedro II. Então, você vai poder ir acompanhar isso com a gente e ainda de quebra saber dessas curiosidades aí, muito interessantes. Vamos embora para o vídeo? O solar do século XVIII é considerado como a mais antiga construção rural, particular do período colonial capixaba, tendo sido sede da fazenda Jucutuquara. O casarão possui 11 quartos, 3 salões, capela dedicada à Nossa Senhora do Carmo, cozinha de piso atijolado e uma longa varanda, que é um charme. Inclusive, com várias sacadinhas, que deixam esse local muito mais charmoso, né? Muito agradável de você ver. Inclusive, é importante ressaltar que o seu acervo contém mais de 2 mil peças, entre mobílias, peças de arte sacra, utensílios domésticos e também é direcionado para reconstituir uma residência rural de família abastada do século XIX. E agora, pessoal, eu estou aqui com o Evaldo. A gente já se conhecia há um tempo atrás, né, Evaldo? Eu passei por aqui, mas o museu estava em reforma, eles estavam passando por algum processo aqui para melhorar o espaço e não deu para a gente fazer o trabalho. E hoje eu retornei. Consegui retornar já com tudo em ordem e às vésperas da reabertura do museu. O Evaldo vai contar um pouquinho para a gente a história e apresentar esse lugar que antigamente era a fazenda Jucutuquara, né? E hoje é o Museu Solar Mão Jardim. O que você pode falar para a gente, Evaldo? Do espaço, da arquitetura? Então, hoje o Museu Solar Mão Jardim é uma construção, uma edificação que traz muitas singularidades, né? Entre elas, para começar, porque está bem próximo ao Centro de Vitória, né? E foi a principal fazenda na época, na virada do século XVIII e século XIX. Aqui era produzido, basicamente, cana-de-açúcar, algodão e havia também gado, né? E aqui na Avenida Paulino Miller, onde hoje não se vê mais, mas havia um braço de mar, né? Que ligava a Baía de Vitória, onde era escoada a produção da fazenda. Fazenda Jucutuquara leva esse nome em alusão à Pedra dos Dois Olhos, né? Que fica aqui próxima, né? E Jucutuquara quer dizer Pedra dos Dois Olhos. Olha que bacana! E a área da fazenda englobava três bairros, né? Daqui de hoje, daqui de Vitória, né? É Fradinho, Santa Cecília e o próprio... Jucutuquara. Hoje esse bairro aqui chama Jucutuquara. Exatamente. Gente, é área bem central de Vitória mesmo, tá? É área bem central. E o espaço, o que que hoje tem de área preservada? Só o Casarão tem alguma outra área ao entorno preservada? Muros? O que que preserva da época? É, outra singularidade é exatamente essa que você citou. O Solomão Jardim, a edificação, que hoje é sede do museu, né? Foi o primeiro bem imóvel tombado a nível federal no Espírito Santo. Mesmo até do que o Convento da Penha. Olha que legal! E além da construção tombada, nós temos aqui a preservação de cerca de 20 mil metros quadrados de área verde. É muito arborizado. Vocês podem ver aqui, né? É, eu roei o drone, foi até difícil de mostrar o Casarão, porque é tanta árvore em volta, né? Tá muito arborizado. Mas bacana. Esse sino original? Sim, esse sino, essa torre cineira, né? Era utilizada comumente, né? Nessas sedes de fazenda pra marcar a hora, né? De trabalho, né? Dos funcionários, né? Chamar pra almoço, etc. E também pra, em auxílio, também a anunciar mortes, né? Ah, tá. Pessoal da comunidade. Aqui teve escravos? Sim, teve escravos. Teve escravos. Tá. E não tem mais senzala preservada? Não. Isso é... Essa é uma pergunta até comumente feita, né? Pelas pessoas. Onde aquela senzala funcionava na própria edificação? Normalmente, né? Na maioria das vezes, a senzala ficava um pouco recuada. E elas eram de pau a pique, né? Um material mais... Mais frágil, né? E com a abolição da escravatura, em 1888, a grande maioria dessas senzalas foram destruídas, né? Foram queimadas e tal. Existem pouquíssimos exemplos originais no Brasil hoje. É. Aqui, ficava nas proximidades, né? Um pouco mais abaixo. Existe até um documento, né? Que um pesquisador francês ele cita que do alto daqui da edificação conseguia observar a senzala logo abaixo. E aqui teve terreiro de café também? Ou não passou por esse... Com certeza deve ter tido, só que pouco. Porque nessas documentações que falam sobre os gêneros, né? Que eram produzidos aqui, se fala muito pouco do café. É mais a cana. É a cana. E havia também produção de sal, porque havia salinas aqui por conta da proximidade com o mar, né? Então, o próprio sal utilizado na fazenda era produzido pelas salinas que havia aqui. Mas é diferente. Não tinha ido em uma fazenda ainda que produzia o sal. Por conta dessa proximidade. O sal. Legal. Dessa estrutura, a fazenda conta com uma mobília também, de época? Sim, de época. Na grande maioria, depois a gente vai entrar no prédio, foi comprada, permutada, né? Mas de original mesmo da família Monjardim, só existe uma cama. Entendi. O estante foi... Compondo, né? Adquirida. É, foi compondo os ambientes. Dentro desse contexto histórico. Mas com móveis de época. Exato. Entendi. Bom, vamos rodar um pouquinho o casarão para apresentar para o pessoal? E aí você aproveita para explicar para a gente essa dinâmica. Ele é um clássico aí, sobrado, né? A gente vê e numa encosta como muitos que eu vejo, né? Então, você tem a parte de baixo com dois andares e aqui um pavimento só, né? É, num platô, né? Num platô. Num platô. E a construção foi feita num declive com embasamento em pedra, né? É. É uma construção sólida, né? Essa camarinha que a gente chama aqui. Depois, dentro do museu, a gente vai mostrar a fachada original do prédio. Ela foi colocada depois, né? Camarinha... Esse... Quarto pequeno. Essa parte aqui de cima, né? Aquele cômodo ali em cima. Sim. Já na virada, né? De 19 para o 20. Entendi. Antigamente não era assim. Ah, você tem foto dela antigamente? Temos um esquema lá dentro. Ah, tá. O esquema arquitetônico da construção original. Bacana. Mas é um comparativo. Então, aqui a gente inicia a visita à exposição do museu, né? Então, aqui a recepção. Ao entrar no museu, as pessoas são orientadas, né? A deixarem bolsas e mochilas aqui na recepção. Há uma introdução da exposição. São orientadas também a calçarem as sapatilhas, né? Aí, ó. É um museu, né, gente? Ó. Aí, ó. O piso recentemente recuperado, né? Um piso de época original. Não, ele remete ao que era no original, né? Mas o madeiramento já foi trocado várias vezes, né? Ao longo da história da edificação. E o museu, ele... Proposta dele é ambientalizar uma residência, né? Do século XIX. Residência rural do século XIX. Então, aqui a gente tem ambientações. Uma sala de jantar, quarto de hóspedes, né? Um quarto de banho. Quarto de banho, qual? É o terceiro aqui. São dois quartos aqui, né? Uhum. Quartos de visita. Engraçado que os quartos são bem pequenos, né? Aqui, pelo menos, né? Talvez fossem até quartos que acolhiam viajantes, será? Exatamente. Olha que cama bonita. Como que falei, né? A gente tá saindo agora de uma... De uma restauração, então... A gente tá nos... Na montagem da exposição de longa duração. O outro quarto. E era comum, pessoal, nas casas, ter fotos do imperador, né? Ter quadros do imperador, ter pinturas, porque... Era o governante da época, né? E isso remetia à proximidade, né? Exatamente. Com o governante da época, então... Pode observar objetos ainda embalados, né? Ainda tem alguns objetos ainda embalados, gente? Porque ali parece uma donzela. Tudo isso aqui sofreu, é. Tudo isso aqui sofreu, exatamente. Sofreu uma intervenção, né? Então, todos os objetos foram embalados. A antiga fazenda Jucutuquara foi de propriedade do capitão-mor Francisco Pinto Homem de Azevedo, que chegou a ser presidente da província do Espírito Santo em 1830. Em 1816, sua única filha, Dona Ana Francisca, casa-se com o coronel José Francisco Monjardim, que presidiu a província do Espírito Santo por 13 vezes. E os seus descendentes utilizaram a casa como residência familiar até a década de 1940. Aqui tem um item interessante, gente. E um tanto quanto nojento, né? Peculiar, né? É, tá aí, ó. As escarradeiras, né? Eram itens comuns na época. Hábitos que vão, né? Que vão, né? Hábitos de época, né? É. Havia o hábito de machucar o fumo, né? É. E essa parede, assim? Então tinha um... Isso é uma prospecção, né? Uma janela, né? A prospecção pra ver as camadas anteriores, né? Olha aqui. De pintura. Então a casa era pintada. Era adornada, né? Olha aí, gente. Que legal. Existe algum projeto de trazer de volta o que era, não? Não. Não. Não existe. Muito difícil, né? É. Custoso. Uhum. E também se perde, né? A camada pictórica, ela solta. Então o máximo que a gente consegue é fazer uma prospecção, uma janela dessa pra observação. Entendi. E o resto termina sendo coberto. Bom, aqui tem um... Lustre. Um lustre, teto bacana também, ó. Mais alto. Um relógio. A sala de estar, né? A ambientação de sala de estar. Aí o famoso carrilhão. Olha aí que relógio bacana. Aqui temos uma chapeleira, né? Chapeleira. Com algumas bengalas de época também, ó. Muito lindo esse móvel, hein? Olha essa bengala aqui, gente. Olha que diferente. Esses itens foram adquiridos em leilão, essas coisas? Como é que foi? Sim. Adquiridos, é. Em leilão. Adquiridos ou permutados, né? Permuta a troca, né? Entendi. Bom, vamos mostrar aqui o quarto de banho. Isso. Aqui já vem pra uma ala mais íntima aí, né? Exato. Rapaz, mas que banheiro, hein? Na época, né? Da fazenda, da construção da fazenda do Norte do Encanamento. Então, se usava muito aquele conjunto ali, né? Que é a jarra e a bacia. Aí esse conjunto se chama de gomil. Olha que legal. E aqui, à esquerda, na parede, a gente tem um exemplo ao longo do uso da edificação, né? Já século XX, né? Encanamento. É. Mas essa aqui é um luxo, hein? Um árvore. Enorme, pessoal. Olha que tamanho. Mas pra fazer, remeter, né? Principalmente à primeira metade do século XIX, a gente tem esses objetos. Isso aqui, por exemplo, é um empréstimo. Essa é uma comula, uma cadeira higiênica, é emprestada, né? Por comodato com o Museu Imperial de Petrópolis. Olha. Pode abrir ali para o pessoal conhecer? Olha aí. É um pinico. Geralmente, os escravizados faziam... Tem a tampa retrátil. Aí, ó. Tampa retrátil. E o colimento aqui. Esse é o verdadeiro trono, né? Exato. Aí, ó. A suíte da época, gente. A suíte da época. Bom, vamos seguir aqui. Seguindo aqui, a sala de jantar. Como eu falei pra você anteriormente, a gente está montando, né? Uma exposição temporária de arte sacra. Então, nessas vitrines, nessas três vitrines, ficaram objetos sacros sobre essa mesa também. Aqui a gente já começou a botar a maior peça, né? Que é esse Cristo. Cristo na coluna. Enorme, hein? Um Cristo de madeira, né? Só pro pessoal ter ideia de tamanho, Evaldo. Fica do lado dele ali. Pode ser? É, ele tem um metro... É que ele está sobre uma base, né? Olha só. Mas ele tem um metro e setenta e dois. Enorme, cara. Ele está sobre uma base, mas ele tem um metro e setenta e dois. Caramba. Em madeira, né? Bom, então, aqui vai ser a exposição de arte sacra. Isso. Tem um lustre muito bonito. E uma pausa rápida aqui no seu vídeo para te falar que se você tem uma fazenda e quer, de alguma forma, arrumar ela, você quer restaurar ou reformar, fazer uma pintura, seja lá o que for, eu posso te ajudar, né? Eu tenho as pessoas certas aí para te ajudar. Nesse tempo que eu estou rodando fazenda, eu tive acesso a muitas pessoas competentes para fazer esse tipo de mão de obra, de restauro, de reforma, arrumar, pintar. Então, se você precisa desse tipo de mão de obra, vai aqui na descrição do vídeo, entra em contato comigo ou então você me manda um WhatsApp aí 249-883-99800 que eu posso te ajudar, eu posso indicar a pessoa certa para você. Vamos embora para o vídeo para continuar que ainda tem coisa legal para vocês assistirem. Aqui, Paulo, como eu havia dito anteriormente, é a minha área predileta, assim, aqui no museu, né? Na parte de cima, né? É a varanda. Temos aqui oito sacadas, né? Temos uma visão... Privilegiada, né? Privilegiada, bonita, né? Olha que charme essas sacadinhas, gente. E é engraçado que você do lado de fora, você olha igual essa daqui, ó. Você pensa que é uma porta, ó. Na verdade, é uma porta, né? Olha aí. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir para cima. As pessoas virem. Você abre... Aí é a sacada. Aí quando você abre, é a sacadinha. E todo lugar aqui, com uma vista privilegiada. Olha aí, ó. Aqui é aquela escadaria do sino, né? Olha aí. E aqui... Essa varanda enorme. Olha que tamanho, gente. E lá no final... E ela tem a extensão total do prédio, né? Do casarão inteiro, né? Casarão. 31 metros. Caramba. Olha aí, ó. E no final... Uma capela, né? Uma capela, né? Tradicional. A orientação de uma capela, né? Na época era assim, né? Ao lado, digamos assim, um escritório, né? Uma sacristia, né? Uma coisa assim. Mas tem um fato muito interessante e curioso desse cômodo aqui. Você tá vendo que tem essa repartição, né? Aham. Diferente, né? Foi colocado portas, né? Aqui. Porque esse cômodo aqui abrigou a visita do padre Diogo Feijó. Regente, né? Que foi tutor, né? De Dom Pedro II. Até ele alcançar a maioridade, né? Que foi aos 15 anos, né? Pra poder reger o Brasil. Que interessante. E ele ficou um tempo aqui. Sim. Hospedado aqui. E o pessoal que curte arte sacra, né? Nossa Senhora do Rosário. E aqui? Ali seria o quarto, né? Seria o quarto que... Abrigou Diogo Feijó. Você vê que o quarto é bem pequeno, gente. Pequeno. Mas era assim mesmo. Exatamente. Antigamente, o padre geralmente ficava em acomodações que eram bem próximas da capela, né? Isso. Olha aí. E aqui com uma vista... Dois bancos em jacarandá, né? Que era madeira predileta na época, né? Pra fabricação de imóveis. O jacarandá. E dois bancos lindos, né? Ali temos um confessionário. E a vista... Do corredor aí, ó. Enorme dessa varanda. O sacerdote... Sentava aqui. E a pessoa se ajoelhava aqui ao lado. Pra se confessar. Uma peça interessante, né? Olha aí. E olha a vista aqui, gente. Tá outra lá firme nas filmagens, ó. Aí, ó. Nós estamos bem dentro da cidade, tá vendo? É dentro da cidade. E aqui tem uma área muito arborizada. Muito bonita. E lembrando, completando aí, né? Esses ambientes, eles foram remodelados. Pra você poder ter uma ideia de como é que é. Então, quando a gente trata desses ambientes hoje, a gente mostra pra vocês entenderem e voltar no tempo. Então, imagina isso aqui. Lá em 1850, 1820, lá no início do século XIX, era tudo muito diferente do que é hoje, né? Os costumes eram diferentes. Então, você tem aqui esses quartos que compõem os quartos de viajantes, que eram comuns na época, porque as pessoas vinham de longe. A gente pensa, hoje em dia é fácil. Você comprar as coisas hoje da tua casa, você compra. Antigamente, tinham os viajantes, os cacheiros viajantes. E eles vinham, às vezes vinham de longe, pernoitavam na fazenda. Como é que você vai botar uma pessoa que não é da confiança da casa? Então, o que eles faziam? Eles vinham, fechavam os ambientes. Então, ó. Aqui, você consegue isolar a parte íntima da casa. Você isola a parte íntima, deixa, ó. O convidado ficava pra cá, você fecha as portas e a pessoa fica reclusa, vamos dizer assim, né? Em um ambiente mais seguro pra família, que antigamente tinha-se esses cuidados, né? De você, ao mesmo tempo que era louco, né? Você recebia uma pessoa que não era do seu convívio, mas você dava teto pra ela por alguns dias. Ela ficava ali, às vezes negociava, pernoitava e ia embora no dia seguinte. Quero mostrar um detalhe lindo dela pra vocês. Além de ser um trabalho feito espetacular na madeira, olha aqui. Aqui tem uma data, 1886. Olha que peça linda, gente. Ó, aqui tem uma inscrição, ó. Um J, um X e um B. Não sei do que se trata. E aqui, Itabapoana. Se alguém aí tiver ideia do que se trata, essas inscrições, essa bengala, fala pra gente. Mas, ó, achei linda. A verdade é que esse acervo do museu foi montado com itens de época, justamente pra dar esse ar aí, né? De época na casa. Mas a maioria delas já não são mobílias originais da fazenda. Tanto que você vê o espaço montado, mas se você falar, isso aqui era exatamente assim, não. A gente imagina pelo que era na época, pela forma que tinha a sala de recepção, de entrada. Por exemplo, aqui, ó. É bacana de mostrar pra vocês. Olha os sapatinhos aí, ó. É um museu aqui, né, gente? Essa varanda enorme, que é um charme, vamos dizer assim, né? É linda, com essas sacadinhas, é perfeita. Você tem esse varandão com a capela ao fundo? Você já imagina isso aqui num dia de festa, evento, ou numa missa, né? Nessa parte religiosa que tinham nessas fazendas antigas também. Isso aqui, cheio de gente, né? Geralmente a família ficava mais próximo, os convidados inseparados. Inclusive aqui é bacana de falar que teve a presença desse padre, conforme o Evaldo mencionou, que ele foi próximo do imperador, né? Então, ele esteve na fazenda, num período ainda meio refugiado por aqui. E aí foi com ele que fizeram essa capela no final aqui dessa varanda, né? Vocês vão ver os detalhes da capela. Bem, aqui que vocês vão ter uma ideia, você vê esse chão todo, né? Com essas tábuas grossas, bem largas, né? E aqui você tem um item muito bacana, muito peculiar, né? E legal de mostrar pra vocês também, que é a cama original. Cara, essa cama original da família Monjardim, olha que espetáculo de cama. Aqui você consegue ter uma ideia, né? Cama muito luxuosa pra época. Você vê o trabalho do entalhe na madeira, né? Olha aqui. Olha os detalhes. São muitos detalhes na cama todinha, que dão um requinte, né? A cama é robusta, é imponente, né? E olha que interessante aqui nesse quarto, ó. Hoje, já não tá dessa forma mais. Mas você pensa bem, ó. O quarto tem duas portas, ó. Isso acontecia porque, geralmente, o quarto dos pais tinha acesso no quarto das crianças, o que não era o caso desse quarto aqui em específico. Ele só tem essas duas portas mesmo. Não dá pra entender a cabeça do pessoal antigamente, né? Mas você vê, aqui é um corredor, não é um quarto. Então, aquele quarto, ele tem porta pra essa sala e ele tem porta pra esse corredor, que dá passagem à cozinha. Então, é assim, é bacana de você ver essas diferenças aí da época, até nas construções das casas, né? Então, Paulo, aqui nesse esquema, a gente consegue observar como era a fachada original, né? Hipoteticamente, né? E a porta com a construção da camarinha e a inclusão de novas portas, né? Entendi. Aí, gente, vocês podem ver até ali a escadaria ao lado e a expectativa do que poderia ser. E aqui tem um resumo histórico? Exato. Bom, e aqui a gente vai pra uma outra área. E aqui também, ó, outra prospecção que mostra a técnica utilizada na época, né? Pra construção das colunas, né? Pedra, né? Olha, muita pedra. Pedra e cal. E cal. Durava tanto que tá aí, né? Tá aí, ó. Uma prospecção também. Ó, o pique, né? As paredes. Bom, o pessoal consegue ter uma ideia, né? Isso. De como era. E aqui, Paula, termina o circuito expositivo. Aqui é a ambientação de uma cozinha. Lembrando sempre que a gente tá terminando a montagem, né? A remontagem, né? Da exposição. Então tem algumas peças que estão tampadas aí, né? Tampadas, né? Olha que móvel bonito, gente. E quando você vier conhecer aqui, o museu, esses objetos já vão estar todos aí em exposição. Isso. Pra vocês curtirem, né? Hoje tá aí. A visita do canal, né? Do site coincidiu com a... Com a reinauguração aí, né? Com a reabertura. Reabertura. Da proximidade da reabertura. Então a gente ainda tá trabalhando... E aqui tá... A remontagem. Tem um fogãozinho antigo aí, ó. E o pessoal adora ver a cozinha. Aqui você vê uma... Do que seria, né? Lembrando que não é algo... Que tá aí de época original, da casa. Mas são itens antigos, sim, né? De época. A proposta, né? Fazer uma ambientação. Bom, essa propriedade, também conhecida como Vila dos Mons Jardim, se estendia por uma grande porção da Ilha de Vitória. Desde o maciço central até o mar. Como era de costume nessa época, essa casa, ela foi construída em um local alto, com uma vista bonita, próximo a um curso d'água. Eu falo pra vocês em vários vídeos, né? Como era importante a água nessas propriedades antigas. O que garantia melhores condições de controle da produção agrícola. Além também de vigilância em relação a possíveis invasores e ataques de indígenas. Lembrando que nessa época, eles tinham esse tipo de confronto, né? Com os indígenas. Então oferecendo aqui facilidades em termos de transporte de pessoas, mercadorias. Uma boa fonte de energia pro engenho. Bom, a implantação da construção em meia encosta, como essa daqui, possibilitou que o desnível natural do terreno fosse aproveitado. Com base pra parede do pavimento inferior, uma solução muito inteligente pra época, né? Da engenharia que se tinha naquela época. Tendo sido habitado até a década de 1940 e passando por diferentes períodos históricos, o solar, obviamente, sofreu diversas modificações e reformas na estrutura, né? Ao longo desse tempo todo. Pra que atendesse as necessidades dos seus moradores, né? E as pessoas que utilizavam essas áreas aqui, né? As técnicas construtivas, que foram utilizadas originalmente, elas denotam uma grande influência das casas rurais mineiras e paulistas. Os materiais empregados no solar, eles não costumam ser muito encontrados nas residências da época nessa região. Na parte inferior dessa casa foram utilizados pilares de pedras e paredes de pedra de mão, enquanto na parte superior existe vedação de pau-a-pique sobre estruturas também de pedra e cal. Por conta da importância histórica desse lugar, de suas características arquitetônicas tão peculiares e por ser uma de poucas residências coloniais rurais que restaram bem preservadas no país, esse edifício foi tombado como patrimônio nacional em 1940, sendo protegido por legislação federal específica desde então. Aqui a gente está na área externa do museu, temos aqui expostos três canhões, né? E um fato curioso é que esse canhão aqui foi atestado por um técnico especialista em armaria, um técnico do IPHAN, como sendo um dos canhões em ferro mais antigos em exposição no Brasil, provavelmente em inglês, né? Aqui tem um brasão bacana pra caramba, que é um brasão do rei da Inglaterra da época. Isso, Jorge III. Então é legal porque consegue saber mais ou menos até a idade, 1760, né? Isso. Aqui, 26, que remete a 26 quintas, duas arrobas e 12 libras, que vai totalizar esse somatório cerca de 1560 quilos, né? Uma tonelada, pouco mais de uma tonelada e meia. E essas grades aqui são o que, Evaldo? Então, Paulo, na nossa documentação, nós não temos a origem, né? É daqui mesmo, né? De Vitória. De Vitória. Mas pelo modo construtivo dele, né? A manufatura dele remete bem ao século XIX, né? Aquele tipo de gradil, né? Esse tipo de gradil. E é legal de mostrar esses canhões, apesar deles não terem nada a ver com a fazenda, conforme o Evaldo falou, né? Com a fazenda Jucutuquara, são canhões que foram achados por aqui. Então, em Vitória, nós estamos numa cidade, diferente de muitas fazendas que eu mostro pra vocês, aqui nós estamos numa cidade praiana, né? Que tá no litoral do Brasil, tô em Vitória. Então, é legal que você veja um outro estilo, né? Uma outra realidade da época. Dificilmente você vai achar um canhão desse daqui em proximidade de fazendas do interior, né? Aqui é justamente por ter essa proximidade ao estilo de fazenda da época. Então, é legal de mostrar esse brasão super bacana, né? Do rei da Inglaterra, Jorge III. O fato desse canhão ser um dos mais antigos do Brasil, em exposição. Então, é legal que você remete a um passado um pouco diferente do que foi, né? Do que na realidade a gente às vezes mostra aqui de outros locais, de outras fazendas, né? É bacana. O teatro também, diferente. Aqui nós estamos no museu. Então, você vê uma estrutura voltada também pro público, pra um entretenimento, algumas atividades assim, né? E aqui também, uma exposição de canhões que foram achados enterrados aí em Vitória. É bacana de mostrar pra vocês. Durante a expansão marítima europeia, os canhões foram usados como armas de ataque na conquista de várias colônias na África. Na Ásia, nas Américas, entre outros, né? Nos séculos XVII, XVIII, XIX, período aí de consolidação desse domínio territorial europeu. Muitas fortificações foram criadas e boa parte delas era também defendida por canhões. Então, você vê aqui esses canhões justamente simbolizando essa época. Na imensa região costeira que o Brasil tem, esse tipo de defesa era imprescindível, no caso, pra Portugal, por conta das investidas das armas de nações inimigas, além de ataques de corsários, piratas. Então, estão aqui, ó, os canhões do acervo do Museu Solar Mão-Jardim. Apesar de eles não terem sido utilizados aqui nessa propriedade, eles são testemunhas aí desses tempos, desses tempos passados, né? Dessas disputas. Bom, gente, a gente tá chegando aqui agora ao fim dessa visita. Eu quero agradecer você, Evaldo, né? Que abriu as portas aí. Lembrando que hoje a gente rodou aqui, pessoal, e ainda não tá aberto a visitação. Então, a gente, ele foi super gentil de estar recebendo a gente aqui, mas o espaço ainda tá em finalização, né? Preparação pra essa reabertura aí pós-pandemia, né? Foi muito tempo fechado. Que bom que tá abrindo as portas de novo com todo o protocolo. A gente também, dentro da casa, seguiu aí os protocolos, né? Ficou dentro de máscara. Agora aqui a gente tá ao ar livre, também vacinados. Então, tá tudo dentro da normalidade aqui. Então, obrigado, tá, Evaldo? Quer deixar aí uma mensagem pro pessoal, um convite? Foi um grande prazer, Paulo. Nós agradecemos a visita de vocês, né? E mais um ferramental de divulgação do patrimônio brasileiro, né? É. Então, eu convido as pessoas, né? Que a partir do dia 15 de setembro, o museu vai reabrir, né? Gradativamente, né? Vai ficar aqui os telefones pra agendamento. E o museu, ele é aberto a visitação de terça a sexta-feira, de nove e meia da manhã às 16h30, sábado, domingo e feriados, das 13h às 17h. Bacana. Bom, pessoal, então vale a pena de vocês conhecerem a antiga fazenda Jucutuquara. Exato. Aí, ó. É um nome diferente, mas muito bacana. Nós estamos aqui no centro de Vitória. Então, se você é capixaba, venha prestigiar aqui. A gente tem que conhecer, saber mais sobre a nossa história, né? E o museu aqui tá reabrindo as portas. Então, vem prestigiar aí o museu. Também quero deixar aqui que eu tive conhecimento aí de um trabalho aí de guerreiro que o Evaldo tá tendo aqui, né? Porque você manter um patrimônio não é fácil. Você manter um patrimônio histórico é mais difícil ainda e o Evaldo tá empenhando suas forças aí pra manter de pé. Ele é o diretor do Ibram. Não, o diretor do museu, mas ele faz parte do órgão do Ibram, né? Então, é muito bacana a gente ver esse empenho aí e ver que ele gosta do que faz também, né? Tem prazer em estar atuando nessa área de preservação aí. A gente fica feliz. Que isso continue assim, né? E que você possa contagiar cada vez mais as pessoas, né? Pra gente ver esse amor pelo resgate, o patrimônio histórico, né? Cada vez maior. Tá bom, pessoal? E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Deixa o seu like aí. Isso aí ajuda a gente. É de graça. Deixe seu comentário. Faz aí uma crítica construtiva quanto ao vídeo. Pontos de melhoria. É sempre bom, tá bom? Até a próxima, então. E obrigado aí por mais essa audiência de vocês. Tchau, tchau.